Nesta terça-feira, dia 7 de julho, a partir das 10 da manhã, a Câmara realiza a sessão plenária ordinária. Na ocasião, os parlamentares apreciam um projeto de lei, um projeto de resolução legislativa, duas moções de congratulações, a inserção de um texto nos anais da Câmara, além da prorrogação do prazo de uma comissão especial. Veja agora mais detalhes. Em segunda discussão, projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o evento Bateraço. O autor desse projeto é o vereador Admar Poçobon. Já em segunda discussão e votação, estão as seguintes proposições. Projeto de resolução legislativa, de autoria da mesa diretora, que prevê que em caso de surtos, pandemia e endemia, os recessos parlamentares possam ser suspensos. Também em votação, duas moções de congratulações. A primeira é para a empresa Podal, pela doação de gêneros alimentícios, no valor de R$ 30 mil para o Banco de Alimentos de Santa Maria. O autor dessa proposição é o vereador Manuel Badch. A segunda moção é destinada ao Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria pelo aniversário de 50 anos de sua fundação. A autora dessa proposição é a vereadora Celita da Silva. Ainda na sessão do dia 7 de julho, os vereadores apreciam mais duas pautas. Uma delas é a inserção nos anais da Câmara de Vereadores de Santa Maria do texto o 22º Vereador, de autoria de Evandro Zamberlã e publicado no Jornal Diário de Santa Maria no dia 2 de julho. Os autores dessa proposição são os vereadores Adelar Vargas e João Chaves. Por fim, os vereadores decidem e se prorrogam por mais 30 dias os trabalhos da comissão que fiscaliza a aplicação do redirecionamento das emendas impositivas. Você acompanha essas e outras discussões ao vivo aqui no canal 18.2 da TV Aberta a partir das 10 da manhã. TV Câmara, a tela da cidadania.